Shalom, queridos e amados, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até você hoje para mais uma aula. E hoje a aula vai ser uma aula inédita. É sobre os tempos de Deus e o tempo profético de Deus. Primeiramente, nós vamos orar, pedir a benção de Deus para esta aula. Pai, em nome de Jesus, pedimos que abençoe esse tempo que vamos ter para falar do tempo. O tempo que o Senhor criou para nós vivermos aqui nesta terra. Que esse tempo seja um tempo especial, que venha o teu caroz dentro do nosso cronos. E multiplica o nosso tempo, em nome de Jesus. Amém. O primeiro versículo está em Gênesis, capítulo 1, de 9 a 14, onde disse Deus, Haja luminárias na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite. Olha só, dia e noite. Sejam eles sinais para tempos determinados e para dias e anos. Observe que Deus preparou os luminárias nos céus para marcar o tempo. Primeiramente, é muito importante que você que estuda a Bíblia saiba que o calendário que Deus estabeleceu desde a criação, o calendário de Deus, ele é totalmente diferente do calendário que nós usamos, do calendário gregoriano, inventado pelos romanos há algum tempo atrás. Mas o calendário de Deus, ele é um calendário lunar, enquanto o nosso é solar. Então, há uma diferença muito grande, muito grande entre ter um calendário lunar e um calendário solar. Observe, o calendário lunar é marcado pela Lua e ele corresponde a 28 dias. Então, esse calendário lunar, no lunar, os meses do ano correspondem aos novos ciclos lunares. Então, isso é interessante, porque é diferente do Sol. O Sol e a Lua foram criados por Deus para ajudar a medir o tempo e as estações. Então, tempos e estações medidos pelo Sol. Observe que o calendário judaico, o lunar, ele começa quando nasce a Lua Nova. Então, observe a diferença. Que a Lua Nova nasce em Israel, é a mesma Lua Nova que aparece no Brasil ou qualquer parte do mundo. Então, é por isso que o calendário lunar é o correto, porque é o mesmo para o mundo todo. A Lua aparece no mesmo lugar, a mesma Lua. Quando é nova, aparece no mundo todo. Porém, o Sol não. Quando é inverno aqui, não é inverno no Japão, por exemplo. Isso quer dizer que o calendário medido pelo Sol nunca é a mesma estação de uma nação para outra. Mas a Lua, sim. Então, o calendário correto de Deus é lunar. Que os dias tem 28 dias no mês, aliás. E aí, então, fica diferente, totalmente diferente, quando você usa esse calendário. É importante observar que em Gênesis, capítulo 1, de 9 em diante, nesses primeiros versos, é que a palavra para estações no original, estações no original hebraico, é a mesma palavra para festa. Então, estação não é semanal. Ela vem dentro do calendário anual. São quatro estações que nós conhecemos, né? E no calendário, ou na língua original do hebraico, a palavra estações é a mesma para festa. Então, quando a Bíblia fala festa de Páscoa, festa de Pentecoste, festa de Tabernáculos, todas elas acontecem em uma estação. Então, a palavra festa, que aparece na Bíblia, é a mesma palavra moed, M-O-E-D, que significa encontro. Então, observe, quando você estuda o hebraico, no hebraico, tudo as palavras têm significados que nos levam a compreender, de uma certa forma, muito melhor. Então, um exemplo. A palavra festa também significa encontro. Então, quando você lê Páscoa, você está lendo encontro. Então, isso quer dizer que Deus usa as festas para ter o encontro conosco. Festa de Páscoa, Deus tem um encontro conosco. Festa de Pentecoste, Deus tem um encontro conosco. Festa de Tabernáculos, e assim por diante. Cada época, Deus tem um encontro. Então, cada festa, não é apenas para comemorar alguma coisa que passou, não. É para ter um encontro. Então, inclusive os jovens, quando eles marcam o encontro, aqui em Santa Maria, a gente vê os universitários, cada encontro é uma festa. Esse mundo aí. Então, marcou o encontro, marca uma festa. É uma festa quando há um encontro. Então, assim, Deus também, quando Ele fala festa, está falando que quer ter um encontro com você. Então, Ele marcou. Vamos ter um encontro na Páscoa? Ele marcou a Páscoa. Vamos ter um encontro Pentecoste? Marcou a Pentecoste. Então, observe que quando nós praticamos muitas vezes a festa da Páscoa no calendário nosso, sai totalmente diferente. Então, quer dizer que Deus foi no encontro lá naquela data e nós marcamos na outra data. Não sei como vai ficar agora. Então, muito bem. O calendário judaico é baseado no ciclo lunar. Ou seja, a Lua orbita em volta da Terra e não o ciclo solar. Então, o calendário não é solar, mas é lunar. Assim, a Terra trabalha gerando em torno do Sol e há razões muito específicas para isso. Observe. Cada mês começa com o surgimento da Lua Nova e a mesma pode ser observada de qualquer lugar da Terra. Como eu já falei. Diferente das estações climáticas, a Lua Nova no Brasil é a mesma Lua Nova em Jerusalém. Deu para gravar? Estou repetindo porque essa aula é extremamente nova e é talvez de difícil compreensão para a minha cabeça. Mas você vai entender por que nós estamos ensinando isso e quanto é importante saber. Uma vez que o ciclo lunar é de 29 e meio dias do mês, o meio do mês cai no dia 14 ou 15, com a Lua cheia, que conecta com a saída do Egito e alinha os ciclos agrícolas. Então, observe. Tudo está alinhado com os ciclos agrícolas de Israel. Então, o calendário que usamos hoje foi criado pelo Papa Gregoriano. Aliás, Gregório. Por isso que é Gregoriano, né? É o Papa Gregório em 1582. Então, isso aí está, como se diz, é mais novo que o Brasil, né? O Brasil foi descoberto em 1500. 82 anos depois, foi criado esse calendário, esse novo calendário, né? Então, você observa como as coisas mudaram nesses últimos 1500 na questão de calendário e como nós perdemos de seguir um calendário que não é Bíblia. Perdemos todas as datas importantes de encontro com Deus. Só isso. Chegamos atrasados nos encontros. Muito bem. As quatro primeiras festas, também chamadas festas de primavera, apontam para a primeira vinda do Messias, que foram perfeitamente cumpridas pelo Messias nos dias determinados. Aqui está a prova de que o calendário de Deus é um calendário que tem a previsão de ter, de ser profético em primeiro lugar. Por quê? Porque todas as Páscoas que vieram antes de Jesus apontavam para a sua vinda. Então, a primeira vinda, essas quatro primeiras festas marcam e apontam para a vinda. E foram cumpridas nos dias determinados. Jesus morreu na Páscoa. Então, observe como é importante que houve esta previsão de Deus em cada Páscoa, prevendo o que ia acontecer no futuro, quando Jesus viesse. Então, observe. Na Páscoa, Jesus foi morto. Na festa, depois, Asmos foi sepultado. Nas primícias, ressuscitou. E em Pentecostes, ele sobe ao céu e manda o Espírito Santo vir à terra. Aleluia! Então, cada uma dessas festas proféticas são tempos proféticos que se cumpriram em Jesus. Não é tremendo? Então, se aconteceu tudo isto na data certa, é porque cada festa Deus tem algo preparado para acontecer. Agora, vamos ver as últimas três festas, também chamadas festas de outono, que apontam para a segunda vinda de Cristo. A festa de Tabernáculos representa o arrebatamento. O Yom Kippur representa a redenção e Tabernáculos, o reino do Messias manifesto. Então, agora que nós vamos ter Yom Kippur, nós vamos ter a redenção. Então, ali é o dia da expiação e o perdão dos pecados do mundo que celebrar ou que buscar. Depois, logo a seguir vêm os Tabernáculos. E aí, apontam para que depois da redenção comece o reino do Messias. Então, ele vem Tabernacular, Tabernáculo. Ele vem morar na terra. Então, na Torá, a palavra festa é encontrar de três formas. Olha só. Cada uma dessas palavras traz consigo um ensinamento próprio sobre o sentido da festa. Como eu disse, no hebraico, cada palavra quer dizer o que ela quer dizer. Então, observe. Moed, Kodesh, Mikra, e Shai. O significado desse encontro, Moed, a primeira palavra, significa um encontro. Então, as festas são encontros fixados por Deus. Isso prova que esse encontro foi desejado mesmo por Deus. Segundo essas designações, as festas devem ser celebradas num período determinado, pois esse é um período privilegiado. Então, se Deus marcou o encontro naquele período, é porque naquele tempo ele quer fazer algo. então é importante não perder o tempo. Não perca tempo, né? Celebrando separadamente do tempo, né? Números nove, dois e três. Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado. No dia catorze desse mês pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis. Segundo todos os estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. então é uma comemoração, uma celebração que Deus manda celebrar e tem um objetivo por trás do que ele mandou fazer. Então, esse tempo o Senhor está nos chamando para um encontro com ele. Ele quer a cada instante nos honrar e nos abençoar. Então, por isso é importante discernir esse tempo que Deus tem para nossas vidas. Sempre tem algo para acontecer que ele quer fazer nesse tempo. Por isso que o Messias nos exorta e também exorta os fariseus e daqui a sua época, Saduceus, seu povo, sob as perspectivas centradas em uma ótica natural. Quando o nosso sacerdócio vem de uma ordem sobrenatural, assim como esse tempo estabelecido do Senhor vem desde a eternidade passada. Então, observe lá o que em Mateus 16, de 1 a 4. Os fariseus e Saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse o sinal do céu. E ele respondeu, quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo porque o céu está avermelhado. e de manhã? Hoje haverá tempestade porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar os aspectos do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Então, observe, Jesus deixou os caras com a cabeça assim, porque um é um sinal dos tempos e um sinal dos céus. Então, está conectado. Sinais dos céus falam de tempos e eles, sacerdotes, sabiam disso, mas eles estavam interpretando mal. Aí, Jesus continua, vocês sabem interpretar os aspectos do céu, está vermelho hoje, amanhã será um dia bom. Observe como eles eram entendidos no tempo, nos sinais dos céus, mas eles deveriam interpretar que Jesus já tinha vindo. então Jesus disse, uma geração perversa e adulta pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. E Jesus então se retirou. Jesus falou do sinal de Jonas para ele, por quê? Porque Jonas esteve ali três dias, três noites ali dentro da baleia, depois foi vomitado, Jesus também esteve morto, mas no terceiro dia ele foi ressuscitado. Os sinais dos céus sempre foram para revelar sinais dos tempos. Então isso é muito importante, porque estamos hoje esperando o tempo que Jesus vai voltar e haverá sinais dos céus que vão indicar esse tempo. Temos como exemplo o nascimento do Messias que os magos levaram, foram guiados pela estrela naquela época e chegaram até Jesus. então é interessante que aquela estrela que eles seguiam não era exatamente uma estrela, mas um sinal que estava indicando onde estava o Senhor. O termo hebraico também, o segundo termo que nós vamos analisar, o ótimo, em Gêneson 14, fala sinal, ou seja, os astros celeste seriam os sinais necessários para determinar seus tempos apontados. Então, Levítico 23, quase assim, todas essas solenidades do Senhor são santas, kodesh, são santas convocações que que convocareis a seu tempo determinado. Então, por que Deus tornou essas convocações, esse tempo determinado e santo? Por quê? Porque esses sinais apontam tempos favoráveis da visitação do Senhor para com seu povo na terra. Aí nós temos um salmo muito interessante, salmo 8, que todos conhecem, né? Salmo 8, 4 e 5. Quando contempla o céu, obra de seus dedos, de suas mãos, quando contempla a lua e as estrelas que fixasse, o que é o homem para que dele te lembres? Ou para que dele te lembrares? O que é o ser humano para que o visites? O próprio salmo está falando que o céu fala de tempos determinados para Deus visitar o homem. Então, Deus tem uma agenda profética e esta agenda profética aponta para um tempo que Deus quer nos visitar na terra. Aleluia! Então, agora, eu quero falar dos mistérios, dos segredos que Deus reserva a cada tempo. Então, cada festa, cada sábado, Deus tem algo marcado para fazer na sua vida. Depois, a cada Páscoa, a cada Pentecoste, a cada tabernáculo, Deus tem algo que Ele quer fazer na sua vida e tem uma chave, tem um segredo para você descobrir o que fazer nesse tempo para receber a bênção que Ele tem para esse tempo. Depois, nós vamos ver também em Yunk Kippur, nós vamos ver o primeiro dia do ano, Roshanah, nós vamos ver também sobre Rosh Kodesh, o primeiro dia do mês, o que Deus faz e o que eu tenho que fazer em cada um desses tempo marcado. Mas isso nós vamos continuar lá na plataforma da nossa escola, porque são segredos muito importantes e nós não podemos revelar os segredos de Deus para todas as pessoas. Imagina se o inimigo soubesse tudo e todos os segredos. Ele seria correndo na frente para alcançar, ultrapassar o seu povo. Mas o que nós aprendemos de Deus como o rei Davi, Davi tinha uma tribo chamada Issacar que era perita em discernir os tempos e o que fazer em cada tempo. E por causa disso, Davi tinha as vitórias retumbantes exatamente no tempo certo. Ele não saía para a guerra antes de ser o tempo de guerra. E eu quero fazer um convite para você. Gostaria que você fosse um aluno da escola profética online, nós temos uma escola online onde nós debatemos esse tipo de assunto e respondemos as perguntas que os alunos têm a respeito dessas coisas mais profundas da palavra de Deus. Sabe que muitas vezes eu vou abrir a minha correspondência e tem pessoas me perguntando profeta me ensina sobre como que eu posso me encher do Espírito Santo e chegar ao máximo da unção e chegar no top não perca tempo. Aproveite cada tempo de Deus e saiba o que fazer em cada tempo que ele marcou porque cada tempo que Deus marca conosco você imagina um avião que está viajando está faltando gasolina e vem um jato de cima e acopla sobre ele e injeta gasolina necessária para ele chegar no destino. Assim são os tempos determinados por Deus ele vem e injeta uma unção especial para cada tempo e eu quero convidar você para entrar nessa escola e também no dia 15 e 16 de setembro nós teremos um grande encontro onde nós liberamos a unção sobre todos os participantes dessa escola que é uma escola que reúne pastores apóstolos intercessores membros filhos pessoas do Brasil do exterior eles vêm porque é o tempo de Deus e neste ano mais importante ainda que é o tempo de Yom Kippur nós vamos entrar no primeiro dia do ano judaico no calendário de Deus que Deus marcou que é o dia que ele transforma escravo em príncipes nós estaremos em Israel e vamos pegar essa unção e trazer para a escola profética e vamos ministrar na escola profética e você vai receber na escola profética então não perca a aula continua na plataforma da escola e nós pegamos você na escola profética xalão e a escola e a escola A CIDADE NO BRASIL